Interrompemos nossa programação para exibição do horário eleitoral gratuito. Que ama o seu partido e não o Brasil. Mais uma mostra do desespero que toma conta deste grupo que a qualquer custo quer retomar o poder por um partido político. Estamos fazendo uma campanha baseada em fatos, sem manipulação, sem marquetagem, mostrando a realidade que eles querem fazer você esquecer. O mundo está assustado com o terrorismo e crime organizado. A esquerda mostra sua pior face no Brasil. A pobreza e a total falta de segurança assolam o país. Vamos seguir levando a esperança de construir uma nação segura para nossas famílias, com um presidente honesto, independente e que não tem medo de enfrentar e vencer essa face do mal. Meu partido é o Brasil. E o Brasil vai vencer o PT. É triste a gente ver uma coisa dessa. Está mostrando um filme. O filme não tem nada a ver com a vida de um presidente candidatado para governar o Brasil. Eu não gostei. Eles vão apelar para tudo quanto é lado, entendeu? É uma apelação covarde e desonesta. É um recurso de desespero de quem está perdendo, vai apelar para tudo. Estão apelando, jogando no SUS, entendeu? Percebemos claramente que é o desespero. Minha reação é de ligar e dizer a minhas filhas que aquele leitura é mentira. Que cada um faça a sua campanha e que vença o melhor, né? Começa agora o programa Bolsonaro 17. Você, mais do que ninguém, sabe que o Brasil está quebrado e que a herança deixada pelo PT atinge a sua vida, de um jeito ou de outro. O modelo corrupto de barganha política, somado a uma gestão atrapalhada de contas, está mostrando a sua face. Milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Os governos petistas criaram dificuldades, aumentando o desemprego e jogando milhões de trabalhadores no mercado informal. Estou desempregada há um ano e seis meses, basicamente. Estou desempregada há uns dois anos. Procurei, mandei diversos currículos, mas até agora só consegui uma entrevista. No momento, estou trabalhando por conta própria, porque eu não tenho emprego. No comércio exterior, vital para o nosso desenvolvimento, o PT negociou com os amigos, líderes de ideologias fracassadas, como Cuba, Venezuela, Bolívia e tantas outras ditaduras de esquerda. O que adianta você investir lá fora se você não investe aqui dentro? O resultado não poderia ser outro. Os investidores perderam de vez a confiança e estão se afastando da gente. Afinal, quem vai investir num país atolado em escândalos? Sem credibilidade, com a imagem arranhada e exposta nos noticiários mundo afora. Para nós que somos brasileiros, a sensação que a gente tem é de que tem alguma falcatrua por trás disso. A baderna do PT está sendo paga pelos mais pobres, que dependem dos hospitais, das escolas, da segurança pública. A segurança é até um caos, meu filho. A criminalidade está banalizada no país todo. Você entrega o celular e ele dá um tiro na sua cabeça. Uma vez meu filho foi atendido, eu entrei uma hora saindo, dez horas da noite. A gente precisa de saneamento básico, precisa de esgoto tratado, precisa de saúde. A roubadeira vai ser afeto a todos os setores, saúde, educação. Sem médico, sem atendimento, sem medicamento, essa bagunça tem que acabar. Só elegendo um presidente forte, independente, que não tem compromisso com indicação política e não tem medo de enfrentar o sistema, teremos a esperança de virar essa triste página da nossa história. Para se manter no poder, o PT segurou artificialmente o preço do gás, combustíveis e energia. Depois tudo aumentou. A inflação subiu e a economia despegou. O PIB, que é toda a riqueza que o país produz, caiu dois anos seguidos. O Brasil mergulhou na crise e hoje temos milhões de desempregados. Chega. O modelo deles não funcionou. Venderam ilusão. Do que adianta a pessoa ter acesso ao consumo e não poder pagar? Comprar um carro e ter que devolver? Ter uma geladeira e não conseguir quitar o carnê? Estou preparado, sim, para a questão da economia. Fazer com que nós venhamos a desburocratizar o nosso mercado de trabalho, desregulamentá-lo, fazer o comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Estamos preparados, sim, para conduzir essa nação a um porto seguro, ouvindo a toda a sociedade, em especial, aqueles que eu terei liberdade para indicar para compor o meu time de ministros. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu Bolsonaro de continuar mentindo sobre a história do kit gay. Haddad nunca distribuiu tal kit e agora a verdade está estabelecida. Bolsonaro não se esconda. O Brasil quer assistir um debate sobre o futuro do país. Você sabe mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon. Bannon é especialista em espalhar terror no mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. Você sabe o que é tortura? Isso é tortura. O torturador mais sanguinário do Brasil foi Coronel Ustra, o maior ídolo do Bolsonaro. Eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você grita de dor. Você perde o equilíbrio e cai no chão. Eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. O momento de maior dor foi o Ustra, levando meus dois filhos assim, na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Lembro de entrar na cela e ver meus pais sem se mexer, muito machucados. Muitas pessoas foram torturadas, muitas foram assassinadas e ele sempre comandando essas torturas. Bolsonaro chegou a homenagear Ustra no Congresso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu me senti derrotada, sabe? Você não pode defender esse cara, porque esse cara já foi declarado torturador. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Até o Papa Francisco já condenou a tortura. Torturar as pessoas é um pecado mortal. É um pecado mortal. Bolsonaro nunca escondeu o que é contra a democracia e defendeu a morte, até de inocentes. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil, perseguem, agridem e até matam. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Ah, vagabundo, matamos 30 mil. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele. Começa agora o programa do Haddad e o presidente Tese. Você lembra o período em que o PT governou o Brasil? Nada a ver com esse Brasil da cabeça de Bolsonaro. Mesmo com alguns erros cometidos, não dá pra negar. Foi um período de paz, de democracia, liberdade e oportunidades para todos. Foi o tempo de maior crescimento econômico e social. E o Brasil nunca passou perto dessa Venezuela, da campanha deles. Nesse período, o Brasil saltou de 13ª para a 6ª economia mundial. E teve um crescimento maior que a média das economias mais avançadas no mundo. Mais de 20 milhões de empregos foram gerados e, pela primeira vez na história, o Brasil atingiu o pleno emprego. O salário mínimo praticamente quadruplicou. A Petrobras se tornou a quarta maior empresa do mundo. As refinarias funcionavam a todo vapor e os preços do gás e dos combustíveis cabiam no bolso dos brasileiros. 36 milhões de pessoas saíram da miséria. A pobreza e a mortalidade infantil caíram pela metade. Com o ProUni, o Fiei Sem Fiador e o Novo Enem, as portas da universidade se abriram para mais de 2 milhões de alunos. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho da casa própria para milhões de famílias. Foi a maior transformação social da nossa história e o brasileiro chegou a ser considerado o povo mais otimista do mundo. Não se deixe enganar. Não troque um caminho certo pelo duvidoso. Não troque a paz pelo ódio. A dade é sinceridade e democracia. Nós, brasileiros, já provamos que não somos inferiores a ninguém. Quando andamos no rumo certo, com democracia e paz, essa nação é capaz de brilhar, ser querida e admirada no mundo inteiro. Aliás, o mundo ama os brasileiros e torce também pela sobrevivência da nossa democracia. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Sou professor e acredito na força da educação e do trabalho. Somos todos pelo Brasil. Participe dos Atos pela Democracia neste sábado, 20 de outubro. Você sabe o que é tortura? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Isso é tortura. O torturador mais sanguinário do Brasil foi Coronel Ustra, o maior ídolo do Bolsonaro. Eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você brita de dor, eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. O momento de maior dor foi o Ustra levando meus dois filhos na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Seguidores de Bolsonaro espalham o terreno do Brasil, perseguem, agridem e até matam. Hoje uma vida foi ceifada por conta do ódio que ele mesmo pregou. Ainda tem mulher que foi votar um camarada desse e a vez o próprio negro. Ele não nos representa. Ele é vazio, a única coisa que preenche ele é a violência. Você sabe quem é Jair Bolsonaro? Sabe mesmo? O que faz um candidato a presidente do Brasil bater continência para a bandeira de uma nação estrangeira? Minha continência, a bandeira americana. Porque o filho de Bolsonaro foi pedir ajuda ao marqueteiro de Trump. Esse mesmo aí da foto, Steve Bannon, acusado de sabotar regimes democráticos e espalhar notícias falsas para ganhar eleições. E o Brasil? E o Brasil? Por que Bolsonaro disse que vai chamar os americanos para explorar a Amazônia? Se aproximar de países democráticos e com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar com parceria essa região. Por que Bolsonaro votou a favor da entrega do nosso pré-sal aos estrangeiros? Por que ele quer entregar a base militar de Alcântara? Nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês. O lema de Bolsonaro é mesmo o Brasil acima de tudo, como ele diz? Minha continência, a bandeira americana. A bandeira, pelo menos, é de outro país. A Amazônia é nossa. Nada de entregar. Não pode, não pode estar no poder não, de jeito nenhum. Para mim, ele só vai afundar o nosso Brasil mais ainda. Ele não. Haddad sim. Começa agora o programa Haddad Presidente 13. Eu amo o meu país e sempre defendi nossa soberania e nossa independência. Mas é preciso estar atento. Eles estão de olho na Petrobras, na Embraer e até na Amazônia. Entregar nossas riquezas para os estrangeiros vai melhorar em que a sua vida? Cuidado, depois a conta chega para você pagar em dólar. No meu governo, o lucro do pré-sal vai voltar a ser investido para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros. O pré-sal é uma bênção de Deus. É o nosso passaporte para o futuro. Vou concluir as refinarias para o Brasil depender menos de importação de derivados, como o diesel e a gasolina. O gás de cozinha terá preço justo e será item da cesta básica. É assim que um presidente de um país livre e soberano tem que fazer. Porque quem já provou o sabor da esperança Sabe o verdadeiro fator da mudança De 13 e 12 a gente quer mais Nossa arma não é grito não Mas vale um livro em sua mão Eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão Eu quero a Tataê, felicidade aê, meu presidente é minha voz Eu quero a Tataê, me damos o Paê, é o Brasil por todos nós Vamos nos unir por um Brasil mais justo Pela democracia e os direitos do povo Vamos todos pelo Brasil Participe dos atos neste sábado Na hora H Na hora da verdade Vote 13 Vote a tarde O Tribunal Superior Eleitoral acaba de mandar retirar 36 páginas da internet e do Facebook Ligadas à campanha de Jair Bolsonaro Que espalham a mentira do kit gay Ou seja, a justiça acaba de julgar que o kit gay No qual Bolsonaro tem baseado a sua campanha de ódio contra Fernando Haddad É mentira, fake news nunca existiu Mentir é feio, Bolsonaro Em vez de ficar atrás de um computador espalhando mentiras sobre a honra dos outros Por que não vem debater? O Brasil quer ideias, não agressão O PT está sempre do lado errado da história Este é Zé Dirceu, um dos fundadores do PT Dirceu é ex-ministro do governo Lula e foi condenado por corrupção Tanto no Mensalão quanto na Lava Jato Mesmo com tornozeleiras eletrônicas Zé Dirceu continua dando as cartas no partido E para ele é questão de tempo para o PT tomar o poder Isso mesmo, tomar o poder O autoritarismo do PT fica ainda mais evidente Quando Zé Dirceu quer tirar o poder do Ministério Público E enfraquecer a Lava Jato A maior operação anticorrupção da história do mundo moderno Começa agora o programa Bolsonaro 17 Você, mais do que ninguém, sabe que o Brasil está quebrado E que a herança deixada pelo PT atinge a sua vida De um jeito ou de outro O modelo corrupto de barganha política Somado a uma gestão atrapalhada de contas Está mostrando a sua face Milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil Os governos petistas criaram dificuldades Aumentando o desemprego E jogando milhões de trabalhadores no mercado informal Estou desempregada há um ano e seis meses, basicamente Estou desempregada há uns dois anos Procurei, mandei diversos currículos Mas até agora só consegui uma entrevista No momento eu estou trabalhando por conta própria Porque eu não tenho emprego No comércio exterior, vital para o nosso desenvolvimento O PT negociou com os amigos Líderes de ideologias fracassadas Como Cuba, Venezuela, Bolívia E tantas outras ditaduras de esquerda O que adianta você investir lá fora Se você não investe aqui dentro? O resultado não poderia ser outro Os investidores perderam de vez a confiança E estão se afastando da gente Afinal, quem vai investir num país atolado em escândalos? Sem credibilidade, com a imagem arranhada E exposta nos noticiários mundo afora? Para nós que somos brasileiros A sensação que a gente tem É de que tem alguma falcatrua por trás disso A baderna do PT está sendo paga pelos mais pobres Que dependem dos hospitais Das escolas Da segurança pública A criminalidade está banalizada No país todo Você entrega o celular e ele dá um tiro na sua cabeça Insatisfação total da população A gente precisa de esgoto tratado A gente precisa de saúde Uma vez meu filho foi atendido Eu entrei uma hora saindo, dez horas da noite É uma roubadeira, você afeta todos os setores Saúde, educação Sem médico, sem atendimento, sem medicamento Essa bagunça tem que acabar O Brasil precisa de mudanças profundas Bolsonaro não tem compromisso com partidos políticos E vai montar um governo sério Trabalhar com técnicos e pessoas de bem Para a economia Bolsonaro foi buscar um dos mais respeitados nomes do Brasil Para compor a sua equipe Paulo Guedes Com a determinação do presidente De não deixar o dinheiro sair Dessa forma descontrolada Do tomar lá da cá Porque não é só o problema dos 40 ministérios É o problema que cada um que acampa lá Tem seus negócios a fazer também E o dinheiro fica lá em cima Em vez de onde o povo está Que é na saúde, na educação, na segurança Que são as prioridades Então já ir rodando o Brasil Ele conversando com o povo Ele vê onde é que falta o dinheiro E sabe que não é em Brasília Só elegendo um presidente forte Independente Que não tem compromisso com indicação política E não tem medo de enfrentar o sistema Teremos a esperança de virar essa triste página da nossa história Para se manter no poder O PT segurou artificialmente o preço do gás, combustíveis e energia Depois tudo aumentou A inflação subiu E a economia despegou O PIB, que é toda a riqueza que o país produz Caiu dois anos seguidos O Brasil mergulhou na crise E hoje temos milhões de desempregados Chega O modelo deles não funcionou Venderam ilusão Do que adianta a pessoa ter acesso ao consumo e não poder pagar? Comprar um carro e ter que devolver? Ter uma geladeira e não conseguir quitar o carnê? Estou preparado sim Para a questão da economia Fazer com que nós venhamos a desburocratizar o nosso mercado de trabalho Desregulamentá-lo Fazer o comércio com o mundo todo Sem o viés ideológico Estamos preparados sim Para conduzir essa nação A um porto seguro Ouvindo a toda a sociedade Em especial aqueles que eu terei liberdade Para indicar Para compor o meu time de ministros O PT governou o Brasil durante 13 anos Hoje diversas obras contra a seca estão paradas O Nordeste concentra o maior número de obras paradas no país A corrupção jogou pelo ralo bilhões de reais Tirando o dinheiro de quem mais necessita E que poderia ser aplicado na transformação da região Começa agora o programa do presidente livre e independente Bolsonaro 17 O Nordeste é a região com o maior potencial de crescimento do Brasil Suas riquezas naturais e suas belezas encantam o mundo Mas por que ainda existe tanta gente passando por necessidades no Nordeste? Por que muitos irmãos do sertão ainda vão embora para outras regiões em busca de uma nova vida? Está na hora do Nordeste escrever uma nova história O choro da sanfona é um lamento nosso É quase que linda a desilusão Uma falta de esperança Mas que não deixa nós baixar a cabeça não Eu sou uma terra onde meu povo é de alma nobre, de altivez Não estou falando de riqueza material não Preste atenção Eu estou falando de valores, de família e de costumes Eu sou uma terra linda Temos o melhor do Brasil Fique bravo não de mais regiões Nós somos irmãos Meu coração é de todo mundo que vem pra cá E o tanto de vento e sol que tem aqui Dá pra virar energia, não dá não Mais limpa e barata que o petróleo Resco daqui E o tanto que as nossas praias são bonitas Eita, mas nós pode ganhar dinheiro demais com os gringos que vêm aqui e fica tudo doido Eu não tenho pai falso não Meu pai tá lá em cima Meu painho é Deus E é de Deus que eu espero e confio no meu novo presidente E meu novo presidente vai aumentar o Bolsa Família E ainda dá o décimo terceiro pra quem tem o benefício Mas eu tenho fé e esperança Que vai chegar o dia em que eu não vou precisar mais não Eu quero emprego Quero comida na mesa dos meninos Quero água limpa e fresquinha Eu quero dignidade Quero que as escolas ensinem matemática, português, geografia Minhas crianças são inocentes Não vem com livro de besteira pra elas não Eu sou o Nordeste E nesta eleição eu vou mudar de rumo Meu voto não vai pra pau mandado não Onde já se viu o Gabriel pra cadeia perguntar pra preso O que tem que ser feito no dia seguinte Tá me chamando de besta Nesta eleição eu vou é de Bolsonaro Nordestino tem palavra E eu sei que o senhor também tem, capitão É no seu olho que eu tô olhando É na sua palavra que eu tô confiando Até a vitória Se Deus quiser meu novo presidente Jair Messias Bolsonaro Eu tô com a fé Que Bolsonaro vai melhorar nosso Brasil Eu vejo que agora é a hora da mudança E nós precisamos acreditar nesse Brasil Uma pessoa de pulso como é Bolsonaro Uma pessoa de garra Ele está resgatando os valores da família Os valores morais Nordestino acredita em Bolsonaro Eu acho que a gente já viveu tempo demais Escravo do PT Jair Bolsonaro é a solução pra isso Eu vou ter bom Bolsonaro Eu voto em Bolsonaro O meu partido é o Brasil Irmãos do Nordeste Há pouco visitei o Estado de Israel Que tem uma área menor que o menor Estado do Brasil Que é Sergipe Lá chove menos que o semiárido nordestino Mas lá eles têm uma agricultura Que lhes garante a segurança alimentar E ainda exportam para a Europa Estive com o seu ministro da agricultura E eles querem fornecer tecnologia De modo que o povo nordestino do semiárido Tenha também uma agricultura Tão produtiva como a deles de lá Olhando nos seus olhos O Bolsa Família Terá o décimo terceiro salário Esses recursos virão Do combate à fraude O roubo E a corrupção Aqueles que merecem Continuarão recebendo O Bolsa Família Juntos mudaremos O destino Dessa nossa nação O Goiânia é nosso mar E o Ceará é espaço O Aranhas e o Cabo Chá E o Mato Grosso é queda E o Pernambuco E o Brasil e a Amapá Azul, branco, amarelo e verde É nossa bandeira Com fé na força do povo Ela jamais será vermelha Em Santa Catarina Para a Mara Leia de Amor Azul, branco, amarelo e verde E é nossa bandeira Com fé na força do povo Ela jamais será vermelha Brasil Brasil É o Bolsonaro É o rei do Brasil Este é o Bolsonaro Eu sou favorável à tortura Através do voto Você não vai mudar nada nesse país Você só vai mudar Infelizmente quando um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro Matamos 30 mil Agora ele se faz de bonzinho Eu sou acusado e se me dá ódio Mas seus seguidores Já começam a botar em prática O que seria o seu governo Vá me fuzilar A petalhada O Brasil não é isso Ele tem que fazer Acabou Quem conhece Não vota nele Atenção Escândalo revelado O jornal Folha de São Paulo Divulgou um escândalo Envolvendo a campanha de Bolsonaro Uma organização criminosa Que se utiliza de dinheiro sujo Foi criada para espalhar Notícias falsas pelo WhatsApp Contra o PT e Fernando Haddad O objetivo é claro Enganar o eleitor E fraudar as eleições A Folha revela Que os valores em cada prática Chegam a 12 milhões de reais Financiados por empresários Aliados a Bolsonaro Dinheiro não declarado ao TSE O que configura Crime eleitoral grave Um dos empresários Que estaria envolvido É Luciano Hang Dono da rede Havan Que já foi denunciado Pelo Ministério Público Por coagir E ameaçar de demissão Funcionários que não votassem Em Bolsonaro O Brasil está conhecendo a verdade A campanha de Bolsonaro Está sendo financiada Com dinheiro sujo Por uma organização criminosa Bolsonaro é a cara Da velha política Ele se aliou a Temer Para tirar o direito Dos trabalhadores Quer fazer a reforma Da previdência Para tirar sua aposentadoria E o seu plano de governo Fala até em tirar As crianças Da sala de aula Bolsonaro Quer implantar a educação A distância para crianças A partir de seis anos Imagine o que pode acontecer Milhares de professores Serão demitidos Não vai ter mais merenda Para as crianças As mães não terão Mais onde deixar os filhos E os mais pobres Sem banda larga Não terão acesso ao ensino Vai ser o fim da escola Para o seu filho Eu vi essa proposta De ensino à distância Isso é completamente maluco A minha filha precisa Aprender com professores De verdade Agora eu estou aqui trabalhando E se eu não tivesse a escola Eu não teria onde deixar A minha filha Ele não Haddad sim Começa agora O programa Haddad Presidente 13 Se tem uma coisa Que eu aprendi na vida É que a paz Só é possível Quando todos Têm seus direitos Respeitados No meu governo A partir do primeiro dia Vou pôr em prática Ações Que vão melhorar A vida do nosso povo Para isso Quero te apresentar O programa Prioridade Federal Prioridades de Haddad Ensino Médio Federal Força Especial da Polícia Federal Para combate implacável Ao crime organizado Clínicas de especialidades médicas E exames E meu emprego de novo Fala aí meu professor Meu emprego de novo Programa que vai retomar Obras paradas de infraestrutura Como duplicação de estradas Ferrovias Portos e aeroportos Destravando a produção no Brasil Também vamos retomar obras Do Minha Casa Minha Vida Por todo o país Além da indústria Do petróleo e gás Que vai garantir Milhões de empregos Qualificados para os brasileiros Com emprego e salário mínimo Valorizado A roda da economia Volta a girar Haddad vai aumentar O salário mínimo Acima da inflação E simplificar e reduzir Ainda mais os impostos Pagos pelas micro E pequenas empresas Clínicas de especialidades médicas As policlínicas Vamos implantar 400 dessas clínicas Por todo o país Com capacidade para fazer exames Como tomografia Mamografia Ressonância E até pequenas cirurgias Desafogando assim os hospitais E fazendo o atendimento Especializado de saúde Chegar mais perto de você Haddad também vai fortalecer Mais médicos Para garantir que aqueles Que mais precisam Nas pequenas cidades Do interior do país Não fiquem sem atendimento digno Vamos juntos Fazer um Brasil de paz E oportunidades para todos Vamos vencer a violência Fala aí meu professor É na inteligência Na coragem No amor É 13 O Brasil é 13 É 13 O Brasil é 13 Viva a gente É 13 Bolsonaro é deputado Há 28 anos E sempre votou Contra os direitos do povo Agora você precisa conhecer O time de Bolsonaro Seu vice-general Mourão Falou que quer acabar Com seu décimo terceiro Seu guru de economia Paulo Guedes Quer privatizar Tudo o que o Brasil tem Por fim Onyx Lorenzoni Seu braço direito Já confessou a Lava Jato Ter recebido Caixa 2 Da JBS Bolsonaro Quem conhece a verdade Não vota nele Foi só eu declarar O apoio ao Jair Bolsonaro Que começaram os ataques Que começaram os ataques E a verdade O apoio ao Jair Bolsonaro